Eu não tenho força pra caminhar. Ninguém sabe, mas eu cheguei na igreja hoje arrastado. Ninguém sabe, mas eu entrei num culto como se eu não estivesse aqui dentro. Eu estou com meu coração viracelado. Eu estou com problema na casa. Estou dependendo de comprimidos pra mim dormir. Eu não consigo mais ser renovado. Eu não consigo mais ser renovado. Há uma tristeza no meu âmbito. Ah, se eu não esse agora seria a melhor coisa. Mas eu tenho uma notícia boa pra você. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui. E o vento de Deus vai assombrar dentro de você. Aquela chama que não existe mais. Deus, esta noite eu me trouxe aqui pra te dizer. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me ativar! Eu vou, eu vou.